Essa foto que mostra um ajudando o outro, apesar da grande rivalidade, ela acabou ficando muito identificada com a Itália, porque a Itália passava exatamente por esse mesmo momento. A Itália se reconstruindo no pós-guerra, gente muito dividida, o país, como eu disse para vocês, entre gente que tinha sido fascista, gente que tinha sido comunista, entre quem era católico, quem não era católico, muito ressentimento, muita coisa, mas a Itália precisava se reconstruir. E a foto mostra exatamente isso, o momento em que os italianos precisaram, apesar das diferenças, se juntar para construir alguma coisa.